Já não tenho ali na estúdio de Rádio Cidade, não tenho nos entrevistado, nosso convidado especial de hoje, não tenho ali Grupo Tomate, esse que te dispensa qualquer apresentação, que não se fala de boa música, esse que é Filhos do País Caverdeano, nascido, criado na Portugal, onde também que é o começo, é o primeiro pontapé do mundo de música, esse que já tem dois álbuns, dois álbuns, dois IP no mercado, suponho que foram quatro trabalhos que tinham no mercado discográfico, né? Exatamente, exatamente. E agora, já dura aqui nos atrás de nós, já dura aqui nos atrás de nós, nós está a fim dar, mas às vezes eu não pego em nós. Hoje no parque, quando vem, eu falo um bocadinho de nós. Seja bem-vindo a Cabo Verde, seja bem-vindo a Rádio Cidade. E agora, nossa carreira, tudo começa por causa de, é o tio de IP, né? Sim, sim, meu tio sempre esteve ligado na música, sempre dando no rádio, nós fãs de música, nós somos fãs, então, eu decidi pôr-nos na ele, fazê-lo para morrer, e existe o tio conosco. E já agora, quem que botiu? É Billy, ele é nosso produtor executivo, ele funda Billy Family, então daí ser Billy Family, nós é family, ele é Billy. Exatamente, já tem tudo a ver. E como é que surgem as ideias de criar esse nome, Too Much? Como é que surgem as ideias? É que eu não tenho nenhuma história, assim, de grande, já, que eu tenho. Simplesmente, tipo, quando eu bato a fazer música, eu não queria que as primeiras duas compilações na Billy Family Records, com o seu artista, depois eu decidi fazer um parceria comigo com ele. e não bato a fazer música, bato a preparar aquelas músicas, bato a preparar vídeos e tudo mais, que é para a dupla, sei, não deixa quase boa de uma hora, quando não chega na hora de lançar o projeto. O Tati até que foi nós... Não põe uma publicação na internet e no fã. Que está fazendo gráfica de CD, que perguntaram o nome do grupo. E nós nunca sabíamos, nunca nem pensamos naquela, não está tão focado na música. E pronto, não tem uma hora, não chega, não põe um X nome, bem para o voto, que é que o Tati é melhor. Houve várias sugestões de internet que não tentam, mas houve várias sugestões que, caramba, foi uma coisa assim. Foi uma coisa assim, já. Não põe aquele To Much, aquele trocadilho de doce. Doce, já, doce, alguém, pronto, To Much, que quer dizer demais, tudo que é demais é mau, mas não gosta de excesso, então, já, fica assim. E agora, no mundo de música, nós temos quatro álbuns, milhões de visualizações na YouTube. Desde o momento, nós temos mais tocado na Rádio Cidade e também outros rádios, também ali no Cabo Verde. E agora, para a moda, só no 2013, aqui nós vamos ao Cabo Verde. Um bocadinho ingrato ao Cabo Verde, quer dizer? Não, é que o Cabo Verde, não. É assim, é que é ingratidão, mas é assim. Às vezes, por saber uma vida de imigrante, às vezes é difícil. Nós pais, que trazendo ali, antes, para morrer, que foi para a má vontade, para morrer, pronto, sabe, a vida, o Cabo Verde é um povo imigrante, e sabe, a vida de imigrante, para fazer aquele que não gosta. Mas sempre não vive dentro de comunidade de Cabo Verde, por isso que não está tão dentro de tudo o que é que está contindo, em termos de música, em termos cultural, não está, não está vivo, não nasce, não cria fora de Cabo Verde, mas não dentro de comunidade crioulo. Exatamente. E assim, no 2003, nós vimos bem o Cabo Verde, graças à música também, que nós foi nomeado no Cabo Verde, na música World, na melhor, Cabo Zuc, Cabo Love, né? Sim, a música Temperatura, que foi nomeado em 2013, foi muito bom ter sido reconhecido. E o Moquinhos toma aquela nomeação, né? Foi ótimo para nós, foi um reconhecimento que, no caso eu esperava, foi surpreso, foi o primeiro álbum, que sempre vão ser reconhecidos para o nosso povo. Já, foi o primeiro álbum, que não tinha feito um mini, Maxi Singles, Mestre Fá, com o X Música para a internet, foi o primeiro álbum, foi aquele primeiro recepção de público, foi lá que fama de Tumat Rabenta, lá que veio do conhecimento de terra, ou seja, foi uma coisa inexplicável. Não está tão cedo, nunca dá até uma surpresa, de aquela maneira lá. Exatamente. E eu estive também no 2003, eu estive com os shows de artistas também, ali na Cabo Verde, quando eu estive na 2003, eu estive com as trocas dos mandatos. Sim, sim, claro. Sempre que não está bem ali, não tem oportunidade de ter contato com artistas, troca ideias, até um futuro trabalho, se calhar. Exatamente. E agora, eu sei, muitas pessoas até pensam, eu sei, que é zombeiros, mas sim, sim, eu sei, que é uma música que não está fazendo, eu sei, que é uma música que não está fazendo, tem sua influência, tem seu estilo musical. E se eu não queria, dentro da Europa, não queria com seu estilo musical, de dentro de nós, simplesmente não se cuide aquele que não estava, que não sou o melhor, vá. Exatamente. Por aí, por aí, por aí dizendo. Mas não está fazendo qualquer estilo de música, desde que não sentiu, não está fazendo, tanto que os últimos singles que não têm vindo, está fazendo, mostram um bocado mais e não a versatilidade, não é? Ele faz música. Não está fazendo só um estilo musical, não está fazendo hard music. É hard music, exatamente. Tanto que ele é rapper, que ele parte mais melódico, exatamente, então tem que... Então, juntar ele, não está fazendo. E já falando de melódico, e nós música sempre está falando de amor. Exatamente. Quisome é que é isso, não é? Exatamente. Quisome é que é propriamente um músico de intervenção, não está chamando de fazer-nos intervenção, com o que se letra, se calhar, de paz e amor e harmonia, não está chamando de... não está continuando a intervém na vivência de pessoas, e às vezes ajuda a pessoas, toma-se essa decisão, e está espelho, às vezes, certas determinadas situações que se vivem na sua vida, não está dentro da foca, sempre histórias fortes, em real. Veja agora, Cox nesse lado é romântico? Ou é diferente do que ele está cantando na música? É sim. O meu bocado... É pá, não está falando. Metade a mãe põe o romantismo demais na música, que sobra pouco. Romântismo, obviamente. É bom, enfim. Que é romantismo? Eu tenho que ter esse lado romântico, mas... a chamã que está pesa-se tanto. Não, não, não. E agora, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira, até ali. Eu tive um momento difícil, de certeza, como tudo artista da tempo. É pá, não está, é um momento difícil de ser menino. em si altos e baixos, para modo, não está batendo em frente obstáculos durante a carreira, então, não está chamando um momento difícil de bater a parte. Me está chamando um momento difícil de uma carreira, é carreira. É carreira? É sempre, mesmo quando você está, mesmo quando você está, tipo, no auge de um sucesso, é um estresse que deixou, se calhar você relaxa mais a hora que você está mais tranquilo, com menos sucesso do que a hora que você está no auge. Por isso, é um correria constante. E isso agora, não fala de momento mais difícil, é o momento mais alegre de mim, eu creio. Foi quando nós vim em Cabo Verde, foi quando nós pisa palco de Cabo Verde, foi quando nós estivemos na Gamboa, ou nem por isso? É para o TV Tchel. Se manuflar, tem aquele parte bom, aquele parte mau. Então, aquele parte bom também é carreira inteira que não está sentido. Não tem o Tchel. Não tem aquele parte ótimo, que já não passaram, que já não passaram. Não se rode um só. Cada parte, eu tive, graças a Deus, metade é uma parte mau, por assim dizer, é um estresse contínuo na carreira de um artista. Nunca, eu não deixo de estresse, como carreira. ainda mais com a hora que o artista é independente. Momentos altos, acho que não tem o Tchel. E cada um especial de si maneira. Às vezes, um body flow que não tive, pode ser, pronto, aquele palco de Gamboa, ou palco de Cimarães, com o Liseu, e que esse call assim, anda, ou pode ser, se calhar, às vezes, um aniversário, que não é um alguém que é muito nosso fã e que nos sente, ou seja, cada momento, cada momento, tem-se felicidades. Exatamente. E agora, em nosso estúdio, nós temos um artista que nos espelha, não é? Se sim, pode falar, a Bobo tem Grace Evro, que é um dos que você também que pode ademir. Eu tenho Tchel. Tchel, Grace. Grace é de um dos que você, né? Grace não está de chamar, nem como se fala, para o modo de estúdio, não tem ele dentro do coração. Está de chamar Grace, aquele... é aquele clichê de qualquer artista cabo-verdiano. Já, não tem ele ali dentro, sempre. Essa música, está ali dentro. e já em Rap, já em JJ. Não sei se você sabe, mas o JJ é um de que esse. É um de que esse, que quando eu era pequeno, eu não via o JJ, mas ele é muito amigo. E que música de JJ que eu não esqueci nunca? Prédio que eu ia no ver. Tem muito, velho. Eu vou já consumir JJ de que eu não gosto. E hoje não tem propósito para o JJ. Não, mas... Hoje não tem o prazer de ser amigo, de conhecer. E uma foto só. É o JJ. é o JJ de que tem inspiração. Exatamente. Mas tem vários artistas também que a gente a inspira para o modo de... 10 de piquenote que a gente a ouve Rap. Então, é vários artistas. Exatamente. Isso é nessa nova geração. Qual é que artista que eu tenho na playlist que eu estou ouvindo? Que eu estou ouvindo? Que eu estou ouvindo? Isso é uns quantos. Mas... Já, amém. Então, você não tem uma... um artista, não tem várias músicas, mesmo se tem um artista que eu tenho que identificar. E se eu mais no playlist você gosta de que música que eu estou ouvindo? Que música? Minha playlist eu gosto de que eu tenho... O que eu tenho é trabalho. É instrumentos, vozes, vozes... Ou seja, não tem no Spotify, não tem no Spotify, não está... Cada viagem que eu estou fazendo, não está fazendo o download de um álbum e não está ouvindo. Não está fazendo, às vezes, que eu tenho nada a ver com o meu gosto. E se eu mais estou falando, tipo, eu tenho um artista... mesmo que se for um artista que nunca tem identificação com si música, eu tenho pelo menos uma música que eu estou a curtir. Que eu estou a curtir sempre. Por isso, todo artista tem um coisa, ou seja, mesmo as de músicas. De músicas de cada um que gosta, ou seja, quase tudo, um pouco de escolha pelo menos uma música que gosta de sonoridade e que gosta de letra e que gosta de uma ideia. Exatamente. E recentemente, também, eles lançavam música com o Rickman, Rickman, como que foi esse dueto lá? A mim, pelo menos, foi ótimo, foi bom trabalho com o Rickman, também um amigo de nós, pessoal, também. É um de aqueles que eu tinha aqui no Tobia antes de fazer música. É um de aqueles que não era obrigado a fazer música com ele também. Ah, e depois, pronto, eu tive o prazer de ir com ele e tudo, o pessoal de Brada Música não está em contato e também não consegue ir, é um prazer trabalhar com ele, a música corre super direto, foi um vibe excelente e pronto, está lá o resultado da música. Top. Assim, acabou de falar de aquela música também que faz bastante barulho e junta juntamente com o Black e o Loretto e não é que as músicas também que teve bastante polêmica por causa de muitas pessoas e o incentivo a jovens bebe álcool. Eles falaram um bocadinho são bocadinhos. e não sabem o que é o que é? E aí, é assim, mó que não estou falando. Antácia, mas se tudo cruza no mundo, tem esse lado bom e mal, se coisas mais, sabe, que no Antácia que é mais direto do mundo, alguém pode fazer para bem e para mal. E assim, Cabo Verde, não sabemos, é uma terra que tem tudo que cruza direto, é um país ainda em desenvolvimento e se no Bah, e não sabe se no Bah aponta tudo negativo que tem, é pá, não está fazendo bem o monstro. Então, se toda negatividade já está ali, para tudo ali que não olha, né, sabe, mas negativo é fácil de ponta, então, basta mostrar a parte melhor que tem. Então, simplesmente não fazia, não está tentando mostrar um bocado daquela parte melhor que tem, daquela negatividade equipe pessoal, você compreende? Ou seja, Grogu é que é só cana chong, é que é só mal, é que é só problema, Grogu também tem sabor. Exatamente, ele é que foi criado para isto, ou seja, botou-o utilizá-lo de boa maneira, simplesmente, o que aconteceu assim? Não é um coisa, um vídeo que foi virado, cômico, que já está entretenido. Febre, febre, gás, gás. E, pronto, e encaixa com aquele tema que não está nele. Não queria mostrar coisas que não tem de bom, por exemplo, nós na diáspora lá fora, nós festas, que não está fazendo, tem que ter as coisas de terra. Tem que ter comenda de terra, né? Não queria dentro, muito obrigado. Obrigado. E, Pio, e hoje agora, o que é esse crítico ali? É, sim, uma coxfla, não é nunca fazer nem intuito de desencaminhar jovens, nada disso. Para morrer, sim, uma coxfla, álcool, e está usado com a precaução, que está usado para morrer, e você tem que ficar aqui, você tem que ficar muco, tipo, e você tem que usar ele, para arranjar confusão, também pode usar ele para sabores, para uma boa festa, para um bom ambiente. se não falar de tudo negativo, nunca está falando de nada, nunca pode falar de nada. E a água, demasiado está fazendo mal, não está esperando chuva para aquele ano ali, mas se é bem demais, você compreende? Porque demais está fazendo mal. Exato, ou seja, você compreende? Eu não estou vivo de excesso, mano, mas não tem que estar, não tem que estar, o é para lado, bom de coisa. E já agora, Loretta e Black, encaixam perfeitamente nas músicas, como aqui foi, convido a Big Loura para participar nessas músicas. Claro, claro. Black, a gente já sabia meio de Billy Family, de fazer parte de Billy Family Records, não é? Foi ótimo, foi uma boa parceria, foi excelente trabalho com o Loretta, é um bom artista, um propósito para a Loretta. Eu não posso ser um bom tempo, eu não posso ser um bom tempo mesmo. Antes de música, antes de começar a fazer música, já pronto, nós é mais ou menos, são os meus concílios de linha de Sintra, não é? Estou ouvindo a falar, exatamente. E é quase, é caminhoso. Eu gosto de Portugal, uma linha de Sintra, onde é que eu estou ouvindo? Eu gosto de praia, a pessoa compreende, ou seja, alguém é de Lão, outro é de Ponta d'Água, outro é de Tiara e tal, mas tudo é quem é um conche companheiro. Eu não conheço a Loretta, desde esse tempo de início de freestyle, como eu conheço a Loretta, no tempo que nem cantava, nem dançava, no meu grupo de dança. Puta dançava? Que ali é uma curiosidade. Passou a Loretta, eu não conheço a Loretta, então, não bate a companhia, mesmo de longe, não bate a companhia, na carreira de cada um. E já agora, já me pegou na dança. Você cantava Java naquele tempo. Coduro. Coduro. Eu não sei o Coduro. Já está na moda, a hora que canta, chega na Portugal, e pronto, começam aquelas coisas de hip hop, break dance, e depois chega aquela... Quando o Coduro chega na Portugal, esse povo, aquele underground, e tudo, e tal, e tal, e tal, mas a Ti nunca esquece, ainda tem aquele swing, né? Não, já esqueceu. Ainda tem mais ou menos. Ainda tem um pouco assim. Ela já foi, uns 30 quilos atrás. Não, já esquece. E se mandou de bicicleta. O que participa num grupo de dança, não é nada? Bom, não era público. Não era essa coisa. Não era staff. E já agora, não tem nenhum, não tem nenhum, um segredo ali, que descobre ainda, nesta sexta-feira, um vício que os gajos ali têm, que reúnem. Desde 15 anos. Tenho 5 anos. No começo. Esse é um de que é o vício, né? Já levo a tchota pôr na minha mãe. Mori. É que sou ele. Muito bem. Que tanto, mano. Já. O que? Deixa agora que as minhas amizades te parecem bastante bonitas, te parecem mais com a sona música e também te parecem fora também. Já, não é começantes de música. Por isso, daí nós, irmãs que não têm, não te percebe companheiro já de trás pra frente. Eu não ganho, eu não ganho, eu tive conflito entre as minhas duas, sabendo? Aquela é todinha. Por os santos. Melhores amizades. Melhores amizades. Todo grupo, todo grupo, tem que desacordar, tem que ter aquela... E o que está fazendo, o que está fazendo força é... Olha, é uma coisa importante. Que as discórdia, que as brinca, pomou um botãozinho, pomou... Fica pra trás. Então, aquele é que está contando. Exatamente. Algumas pessoas pensam, não é difícil, é que quem fosse querer a solo? Já, já não passa naquela... Passa naquela... Mas não fora de música, por exemplo, é em questão de mercado, certo? Por exemplo, nós é um duplo, não temos a gente, não temos outros amigos que fazem, que trabalham com nós como staff e tudo. É difícil não conseguir sobreviver em termos de empresa ou de editora. Então, às vezes, tem tempos de... Tem tempos na carreira que está dentro daquele... Que pronto, que está dentro da pra tudo. Então, já não penso na divide, na fazer trabalhos a solo, exatamente em parola, financeiro. Você compreende? Exatamente por isso. Mas, pronto, não consigo entrar mais aqui. Mas, e posso ter um novo objetivo, pessoal, já sabe, como foi? Ele é rapper, me atacando. não sei, pode dar, me fazer... a Tieto Mati é um junção perfeita, nunca conheço a pensar que ela, por causa, cada vez mais, a gente tem mais sucesso, mas reconhecimento ali na caveira, conheço bem mais ainda. E, já agora, no TN, nossa nova música também, nossa história, falando um bocadinho da nossa história, também que já começa a tocar ali na rádio. É assim, é mais um single, como ultimamente, os últimos singles que não fazem, foi, 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 coisas mais alternativas, né? mais alternativas, mais interessante, mais, a nossa história, foi mais um volta-base, então, a gente chama aquele sonoridade, aquele tipo de música lá, que marcavam como tu manches, então, tem uma música que tem aquela sonoridade lá, então, foi, mais ou menos, um volta-base, e a fazer uma música mais virada em português, que já não se estava afastada, se calhar, de música, já é um... Eu sabia também que nós cantamos português, crioulo, inglês, tem mais ainda? É que ele, é que é Europa, se ele fala alemão, é escalar, não está aguentando alemão. Porque isso é outro mercado, é que lá não vamos. E agora, em termos de parceria, nós participamos com o Vado Maschias, nós participamos com o Loretta, Black, Jacket Casa, nós temos mais... Jorge, rapaz em Juiz também, nós participamos na rádio. Eu também, e pá, não fazem... Vários artistas que eu não participo. Não fazem cursos brasileiros, não fazem o Dynamo, não fazem com o Loretta Johnson, não fazem... Tosse Mendes. E quem é mais que falta para nós fazer uma parceria? Um artista que eu vi? Ah, não dá-se falta, ainda falta. E nós temos um sonho de... com alguns, Loretta Cavalho? Não, falta alguns. Então, se calhar, aquele mais difícil goste, que não pensa no Fuzzy, se calhar, que nunca tem também tanto... nunca está cruzando tanto. Se calhar, Nelson. Nelson Freitas. Se calhar, Johnny Ramos também, que é um... mim, pessoalmente, para mim, Johnny Ramos, um habilo cheio. Foi um de nós, influências, quando não era. Um de nós, Um de nós, um de nós. Não é o que ele foi dele, né? Não é? Não é? Já não colabora até num álbum de um artista e tudo, em termos de produção. Pronto, e pá, você tem outros também, artistas de outros, César Cariolo e tal. Tem novos talentos também, que surgem. Super. Tem LG também, aqui também no Cochelho Dredo, também, que é outro monstro de música cabalhiana. Exatamente. E é... É até tio, velho. Projeto para o futuro que tu mais tem. Você até prepara coisas novas, para virar ali, para a terra também, que é para... o nosso projeto é Cabo Verde. Cabo Verde. É aquele... Eu sabe um bocadinho de Cabo Verde, um bocadinho longe, muitos festivais, eu sabe um bocadinho, afastado, sabendo que nós há raízes ali. Claro, claro. Primeiro tem que é burocracia, tem que trabalhar com alguém, certo. Eu não estou naquele caminho lá. Está certo. O segundo negócio é de rosto. Eu não estou a todos, 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 que é fã desse estilo de música ali, está conchindo pelo menos uma música de tomate, certamente. Não trabalha para isso, não está ali para isso. Mas se eu perguntar quem é que você canta aquela música ali, ele diz que sabe fró. Você compreende? Então é aquela que não quer nos mostrar, mas nós é dono daquela música lá, daquela, 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 que faz esse trabalho lá. Então nós estamos ali, quando promovem nosso trabalho, nós viramos mesmo completamente ali para a terra, para modo... deixa um bloco de roupa de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, Já está mais focado, já não tem... É que esquece, obviamente que não, de lá que no comece, de lá que no bem. Esquece nunca. Pronto, é ali. Tem que ver um plantão com os ali na causa. Exatamente. Foi isso. Sim, então nós gostamos, nos projetos, exatamente, Cabo Verde. Exatamente, é projeto para o futuro, ele faz mais trabalho e mensagem para todo alguém que está vindo nesse momento ali, para todos os fãs de Tomate, e é de fãs que nós temos lá na Cabo Verde, porque eles cantam hoje nós show lá na Gamboa, meninas turta, grita, tu, Arthur, foi um gozo já nos senti de maneira diferente que vês ali, o público já mais ou menos concheno, mano, nos está ali igual a se preparar para vermos estranhos aquilo que não é, quem quer tu macho. Já, Tátia, mas não tem estofo, não tem qualidade para isso, e não é este, Simão Fáu, não é este parceiro certo, e conforme coisas batem, não sabemos fazer mais e melhor ali, né, e pronto, acaba vendo sempre bons, cada vez que eu também não está, a melhor coisa que tem de nobelia é que as parcerias que nunca conseguem fazer, que conchem artistas, conchem artistas que nunca conchem na Europa, e... Comunicação social, está jurando também. Exatamente, com comunicação social em si, ele acaba vendo, olha que é mais aberto, que está de ouvir uma música que está para... A Rádio Cidade está aberto, está aberto, está aberto. Tátia é uma sim, sempre aberto, é isso, socialista, é para música, só para hoje, imagina... Tem uma idade que estou é para... Ok, é bom, já não dura atrás de nós, para nós hoje, mas nós é sempre bem-vindo. É bom, é bom. E pronto, é que a parte é bom, lá fora já é muito mais complicado, se compreende, e pronto, no Rádio, acho que tem que estar de ouvir para a música, não para aquele artista em si, mas para aquela carreira e para a música que você faz e sempre dando apoio. Tá, mas pronto, o pecado está no nosso, o Magoce, nos está ali, e não está... pronto, o Tati, o Magoce também leva conosco, que estemos ali, a sério. Exatamente, promessa e dívida, espero amanhã, estou cumprindo com nós, promessa. Muito obrigado. E agora foi um prazer imenso salir com nós, passando a ser muito que teremos ali, sucesso lá, que nós continuamos sempre, aquela história bonita ali. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Obrigado, Siga Rádio Cidade na Instagram, arroba, Rádio Cidade Cabo Verde. Link está na descrição de vídeo. E também, inscreve-se na canal, ativa o sininho e dá like na vídeo. Rádio Cidade, sempre Cabo na primeiro lugar.